Olá queridos amigos, estamos alegremente indo ao aeroporto de Guarulhos Eu juntamente aqui no táxi com o meu amigo, o Obreiro Sr. Brito, realizando o sonho Manda um abraço aí, Gritão Um abraço aí, viu, meus amigos É isso aí, estamos a caminho, pessoal Ali atrás está a minha esposa, a Madalena, a Rô, a Milene, a nossa equipe da VPI Pra recepcionar o grupo da nossa viagem Então, estamos alegremente nesse dia maravilhoso Porque, afinal, é uma grande alegria Iremos andar pelos passos da Bíblia Os passos da história, dos patriarcas Onde aconteceram os fatos e milagres do Senhor Jesus Então, pra nós, é um momento de reflexão Um momento de meditação Um momento de aprendizado E um momento de buscarmos mais a presença de Deus Esse é o objetivo da nossa viagem Você que tem esse sonho de conhecer a Terra Prometida Conhecer o Egito Fazer uma viagem, assim, maravilhosa Com muitos locais Pra que você possa conhecer Viaje conosco Isso mesmo Acesse aí, agora, o nosso site www.viajepraisrael.com.br Meu WhatsApp 11953297733 Viaje conosco E, olha, acompanhe os nossos passos aí Pelo Facebook Ponto com viagem pra Israel E o Facebook Ponto com barra Joelson Viagem pra Israel Estaremos juntos nessa caminhada Estarei passando Passo a passo De toda a nossa viagem Grande abraço pra todos vocês Obrigado Obrigado por nos acompanharem E que Deus abençoe Salã Salão E paz E fé Ao seu coração Logo você estará na Terra Santa Viaje conosco E aí